Olá pessoal, sou Charlem Estrello, embaixador da TAIF e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um rabo de cavalo super fácil e comercial, onde vocês poderão utilizar informando as madrinhas e convidados. Para a montagem desse penteado nós iremos utilizar três ferramentas da TAIF. A primeira ferramenta será o secador, o NIC DUO, principalmente para alinhar comprimento e pontas. A nossa segunda ferramenta será a chapa frizz, onde nós iremos utilizar principalmente na raiz, para conseguir um pouco mais de volume e um pouco mais de textura. E no comprimento e pontas nós iremos trabalhar com o modelador Curves de 32, principalmente só para modelar as pontas. Música 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 Se inscreva no canal Nessa etapa agora eu vou trabalhar com o modelador E a divisão que eu criei é uma divisão diagonal Porque a gente vai dar um volume saindo da parte da frente do rosto Em direção à parte de trás Agora nós iremos dar início A montagem do penteado A primeira etapa nós iremos criar quatro sessões básicas Para a montagem desse rabo de cavalo É o que eu irei apresentar para vocês agora A primeira sessão que nós iremos criar será na parte frontal Aqui eu preciso de fazer uma divisão descentralizada Uma proporção maior de um lado e uma proporção menor do outro lado Lembrando que a linha de divisão, para não ficar tão marcada Nós iremos trabalhar com divisão em zig-zag Nessa parte posterior nós iremos criar duas sessões Uma para o rabo de cavalo E outra para realizar um trabalho no topo A referência que vocês podem ter para criar essa divisão Pode ser próxima à altura da orelha De um lado ao outro Abaixo da linha que nós criamos Nós iremos posicionar o rabo de cavalo Aqui eu preparei uma borrachinha com dois grampos Para conseguir prender a mecha Na seção acima do rabo de cavalo Nós iremos subdividir ela em quatro mechas ainda Lembrando que a divisão será realizada em zig-zag E como se fosse fatias de pizza Nessa seção superior, onde realizamos as quatro divisões, A gente vai dar início agora à montagem do penteado Essas duas sessões nós iremos colocar um leve movimento curvilíneo Como se fosse uma torção bem suave para o sentido anti-horário E as outras duas sessões também com o elemento torção bem suave Porém para o sentido horário Nós iremos dar início com o movimento começando sempre do meio para as extremidades Para ajudar um pouquinho mais no brilho do cabelo Eu irei utilizar um spray de brilho O segundo produto que eu irei utilizar Uma cera em spray O que vai proporcionar um pouco mais de limpeza na mecha Evitando o cabelo arrepiado Nós iremos alinhar a mecha com o pente fino E criar uma leve torção para o sentido anti-horário Aqui eu vou utilizar um grampo de apoio Só para sustentar a mecha um pouquinho Nessa etapa eu vou marcar as mechas Exatamente onde nós iremos criar o efeito de projeção Para ter um pouco mais de volume e movimento na mecha Nessa etapa da marcação A mecha pode ficar um pouco mais grossinha Porque a partir de agora nós iremos criar um volume Uma projeção Tentando fazê-la o mais fino possível Justamente para ficar um trabalho mais comercial Continuo criando as projeções Com efeito mais fininho Puxando somente a extremidade da marcação E agora sim eu já começo a aplicar um pouco de spray de fixação mais forte E procuro criar um pouco mais de movimento curvilíneo Eu posso utilizar o grampo de apoio Para ajudar a dar esse efeito Música Música Legenda Adriana Zanotto Nessa subdivisão que eu acabei de montar eu dei o sentido de direção para o sentido anti-horário e do meio para a extremidade eu vou fazer para o sentido horário. Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa última sessão a gente vai repetir o mesmo movimento, porém eu posso me aproximar um pouco mais da base do rabo de cavalo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto